Sobre este tema do 25 de Abril e das comemorações, o Partido Socialista, e eu vou dizer isto com toda a franqueza, acho que este, o trasvasar da comemoração do 25 de Abril e também juntar-lhe o 25 de Novembro, e atenção, eu não vivi esse tempo, vivi no sentido em que era pequeno, o que eu posso dizer sobre isso é, em 24 festeja-se os 25 de Abril, em 2025 pode-se festejar o 25 de Novembro, fará os 50 anos. De qualquer das melhores, como aqui já foi dito muito bem, eu tenho uma impressão que há aqui alguma equívoca em relação à tentativa de festejar o 25 de Novembro, porque mistura o próprio processo chamado processo préco, o próprio processo político, que foi bastante vivido e como já aqui foi dito, foi vivido muito intensamente. E o exemplo que os países, nossos vizinhos, desdão das celebrações dos dias mais importantes, não revela a tentativa de comemorar um determinado período duas ou três vezes. Reparemos, os nossos amigos espanhóis comemoram a data da Constituição, que foi votada pelos espanhóis em 1977 e aprovada em 78, e não vão depois comemorar ou fazer feriado o dia do terreiro, quando entrou no Parlamento, em 82, com tiros para cima do Parlamento. Não tem sentido. Eles encaram o processo inicial como um processo contínuo. Os franceses, pior ainda, ou melhor ainda, festejam o tiro inicial da Bastilha, em 14 de Julho. Mas não vão festejar nem a decapitação do rei, nem depois o terror, nem a libertação do terror, nem o diabo, assim, de todo o terminador, até porque eu senho uma terminologia. Não tem sentido. Os Estados Unidos da América só festejam o 4 de Junho, que é o dia em que eles assinaram a Constituição e que decidiram. Não vai festejar a Batalha do Orkhtown, a Listown, não sei o quê, e depois, e a Vitória. Não festejam sucessivamente. Festejam só um feriado que ele próprio simboliza todo o processo, todo o processo que decorreu. Portanto, isto para falar, por exemplo, o único país que festejava dois feriados na mesma data, do mesmo acontecimento, era a antiga União Soviética, que festejava a Revolução de 1917, a queda do Cesar, e depois o Outubro, que é a tomada do poder dos comunistas. Ou seja, eles próprios fechavam o processo político. Isso já não existe agora na atual Rússia. Portanto, este sentido, este sentido de nós, nos acontecimentos históricos, andarmos a tentar festejar todas as celebrações, não tem sentido na ótica do Partido Socialista, e podíamos dar uma... Ou só há um único feriado, porque a maior parte dos países, sendo os Estados Unidos, é realmente consensual, que é o Dia do Trabalhador, que é o 1º de Maio, sete anos nos Estados Unidos, que ele tem o dia do... Portanto, para rematar, em Abril de 24, festejemos o Abril de 74. Para o ano 2025, podemos festejar um conjunto, como aqui já foi dito, a Constituição, podemos, alguns poderão festejar, não sei se muito interessante ou não, o 11 de Março, tem o seu poder, o 25 de Novembro, e, portanto, podemos, em 25 e até em 26, fazer mais festejos, interpretações históricas, todo o processo político. Mas o 25 de Abril é único e remete-se a uma só data. Aquela manhã, que toda a gente já conhece o poema de Cor. Disse. Obrigado. e aí e aí e aí e aí Obrigado.